Ele falava aqui desses 80% que não pesquisam sobre política Nem consultam Nem consultam E pior ainda Tem dados aqui que é pior do que esse Eu lembrei de uma pesquisa que foi feita em 2014 Se eu não me engano, 4 meses ou 5 meses após as eleições Fizeram uma pesquisa perguntando para as pessoas se elas lembravam De quem ela votou Se eu não me engano, 40 e poucos por cento não lembravam mais Ou seja, 4 a 6 meses depois de terem votado em candidatos Elas não lembravam Cristiano, diz uma coisa Você que está no quarto ano de mandato As pessoas lhe cobram? Bastante Só que assim As pessoas cobram justamente aquelas que acompanham o dia a dia Quantas pessoas de média? Ah, eu recebo em média 200 mensagens por dia Nem todos cobrando, claro Muitas pessoas esclarecendo dúvida Mas assim, no geral Tchau 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 Tchau